Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. E o assunto do Simples Assim agora é a sinusite com a baixa das temperaturas. É um problema mais comum na saúde dos brasileiros. E nós trouxemos as nossas perguntas para o Dr. Ricardo Pérez de Vito, que é especialista no assunto. Ele é otorhinolaringologista. Já começa com esse nome comprido e difícil de falar? Muito comprido. Muito obrigada por nos atender, Dr. Ricardo. O que é a sinusite, afinal de contas? Sinusite é um processo inflamatório que acomete os seios da face. Mas hoje em dia, nós estamos até mudando um pouco a nomenclatura. Hoje se fala muito em rinocinusite. Por quê? Porque a sinusite, na verdade, não acomete só as cavidades nasais, paranasais. Acomete também a cavidade nasal. Então, hoje em dia, nós estamos falando muito o termo rinocinusite. Certo? Que é o cometimento inflamatório de todo o seio paranasal e cavidade nasal. Ou seja, essa região aqui, próxima do nariz, nas bochechas. Próximo, então volta, próximo aos olhos. Região frontal e a própria cavidade nasal. E que tipo de sintoma dá a pinta de que a gente tem esse problema? Bom, os principais sintomas, dor de cabeça, muito comum. Nessa região daqui? Região frontal, região dos maxilares. Às vezes a pessoa relata dor nos dentes, porque acomete a região dos maxilares. Mas nem toda dor de cabeça pode ser sinusite. Geralmente acompanhada de obstrução nasal. A pessoa tem dificuldade de respirar. Catarro, secreção amarelada, esverdeada. Pode vir acompanhada de febre. Tem casos que vem com febre. E muito comum tosse também. Porque esse catarro que está no nariz, principalmente na hora que a pessoa vai deitar e ao acordar, esse catarro drena para a garganta. E estimula a tosse. Fica como se tivesse um pigarro. Um pigarro. E acaba provocando a tosse. Então é muito comum também a tosse. E o que é que causa isso na gente? Então, como o próprio você falou. É muito comum nessa época agora no inverno. Por quê? No inverno aumenta os casos de virose. Então o que a virose faz? Ataca a mucosa nasal. E faz um edema nessa mucosa nasal. E aqui na gente, conforme eu disse, são cavidades. A virose, ela acaba inchando a mucosa dos seios da face. E acaba obstruindo esses ósseos de drenagem dos seios da face. Com essa obstrução, começa o que? Ocorre acúmulo de secreção. Onde que vai, posteriormente, infectar com uma bactéria. E vai causar sinusite. Então, geralmente, quadro viral. Essas mudanças de temperatura. Mas também tem a sinusite fúngica. Que é uma coisa mais rara. Pode ser acometido por fungo. E pode vir também de quadros de rinite alérgica. Que é o mesmo caso. A rinite alérgica ataca a mucosa. Dá o edema. E, posteriormente, pode vir a virar uma sinusite. E isso pode descambar para uma coisa mais grave? Uma patologia mais grave? Pode. Por exemplo? Por exemplo, nós temos complicações intracranianas da sinusite. Existem casos. Geralmente, sinusite crônica. Ou uma sinusite aguda em paciente mais debilitado. Geralmente, criança ou pessoas de idade com patologia de base. Tipo diabetes. Imunodeprimidos. Que pode causar isso. O que acontece? Pode vir a formar abscesso cerebral. Miningite. O que é um abscesso cerebral? Um abscesso cerebral seria uma coleção de pulsos. Dentro do cérebro. Tipo, por causa da passagem da bactéria para o cérebro. E ela vai formar, tipo, uma colônia no cérebro. Tipo, uma colônia. Aí tem um caso gravíssimo. E também podemos ter casos de celulite periorbitária. Quando acomete o olho. Então, a sinusite pode, a bactéria, invadir a gordura periorbitária. E dar uma celulite orbitária. Também são casos graves. Pode levar até a cegueira. Se não há podido. Às vezes, fazer cirurgia rapidamente. E todo mundo está suscetível a ter sinusite? Ou há pessoas que têm mais possibilidade que outras? Tem pessoas que têm mais possibilidade. Por exemplo? Pessoas que eu acabei de falar. Pessoas com baixa resistência. Muito deprimidos. Crianças e idosos extremos. Pessoas que ficam muito aglomeradas. Foi muito comum, por exemplo, em escola agora. O que acontece? Esfriou. Esfriou. Todo mundo pega e faz o quê? Fecha a janela. Aí tem um ambiente com 30 pessoas lá dentro. Imagina uma pessoa com uma gripe espirra lá dentro. Todo mundo vai pegar também. Todo mundo está sujeito a pegar. Então, o que acontece? Isso vai se transmitindo. Vai se transmitindo. E vai passando. De um para o outro. De um para o outro. Pessoas com alteração da anatomia nasal. Dizem o dissébito. Hipertrofia dos cornetos nasais. Também pode vir a propiciar ter uma quadra de sinusite. Porque aí o ar não passa com a naturalidade. Não circula direito. Não drena. Não ventila direito os seios da face. E acaba levando quadros de sinusites recorrentes. E como é que você trata sinusite? Bom, primeira coisa. Pode tratar o ambiente. Então, ventilar o ambiente. Não acúmulo de poeira para não vir a tracar a rinite alérgica. Cuidados gerais. Então, se alimentar bem. Líquido. Líquido. Bastante ingesta de líquido. Aí você pode lavar o nariz. Soluções fisiológicas para facilitar a drenagem de muco. Antibiótico. Se for uma sinusite, tem que provavelmente vai usar antibiótico. E às vezes também corticoide tópico e oral vai ajudar muito o tratamento da sinusite. A tratar isso. Ah, como prevenir? Prevenção. Ingesta de líquido. Lavagem com solução fisiológica. Agora que começa a época de seca. Mesmo sem sintoma. Pode fazer a lavagem. Já vai ajudar a prevenir. E se alimentar bem. Os cuidados gerais que a gente está acostumado. Coisa do dia a dia mesmo. Coisa do dia a dia normais. Muitíssimo. Obrigada, Dr. Ricardo. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Articompania você pode. Toda a linha de tintas da Acrilex para efeitos especiais. Entre elas, craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrilex. Uma tinta para cada ideia. Ah, e tem também os materiais auxiliares. Como verniz, base e betumes. Além de acessórios como tesouras e pincéis. A Articompania é a maior revenda da Acrilex na região. E por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrilex e Articompania. Aqui a criatividade nunca acaba. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, tenteados e uma super novidade. O tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva. Com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda, por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli. Você linda todo dia. Em Catanduva, na rua Bahia 507. Centro com estacionamento. Programa simples assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etcetra e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.